No chão, rendido após vários anos de dor de cabeça para a população de Garapéaçu, no Pará, está Manga, como é conhecido na cidade, preso após tentar pela quarta vez assaltar a mesma residência. Só que agora ele se deu mal. Após tantos furtos ao mesmo imóvel, o delegado já desconfiava que o criminoso fosse tentar novamente e montou guarda esperando que ele voltasse. E não demorou muito para que o assaltante desse as caras. Só que dessa vez ele acabou preso em flagrante. Habilidoso na arte de invasões, Giovanni Dias é pequeno, magro e passa fácil entre pequenas aberturas. Nesse vídeo aqui é possível ver a ação do criminoso. Ele pula o muro e de forma habilidosa desvia das câmeras, evitando ser reconhecido. Repare que só é possível notar que ele já está dentro do terreno quando o delegado sai correndo e o bandido se assusta. Henrique Nácio foi rápido e conseguiu pegar o criminoso. Os moradores se assustam e saem de casa. Primeiro um casal. Em seguida, uma mulher vem logo atrás. A casa escolhida para furtar já havia sido alvo do criminoso outras vezes, de onde ele levou panelas, roupas, produtos de limpeza e ferramentas. Objetos que, de acordo com a polícia, são comercializados no dia seguinte pelas ruas da cidade. Após tentar invadir a casa mais uma vez, ele acabou preso e foi direto para o presídio. O vídeo da prisão viralizou nas redes sociais. A população da cidade está agradecida pelo trabalho feito pelo delegado. No município, quem nunca teve a casa invadida pelo assaltante conhece alguém que já foi alvo do criminoso. Ao ser preso em flagrante, Manga pede para o delegado pegar o boné dele e ainda sorrir para a câmera. Conduzido pelo delegado Henrique Inácio, ele caminha até o portão. Pede para o delegado virar o boné, porque a luz está incomodando os seus olhos, enquanto várias pessoas se aproximam. Atuando há pouco mais de três meses em Ingarapéa Sul, como delegado, Henrique Inácio já foi responsável pela polícia civil em Brasil Novo, na região sudoeste do Pará, onde combateu crimes como roubos, furtos e infrações de trânsito. Durante sua gestão como delegado em Brasil Novo, os motociclistas evitavam circular empinando motocicletas e participar dos chamados empinadões.